o pessoal hoje voltei aqui a lava na magabeira e vim mostrar para vocês como está o volume de água na barragem do rio salgado barragem essa que liga o bairro além rio ao centro da cidade e tá aí pessoal esse é o nosso rio salgado água está muito barrenta mas que diminuiu muito muito mesmo o seu volume só lembrando hoje 28 de março de 2024 desejar vocês uma boa semana uma boa semana santa uma boa páscoa e dizer-lhe que deus abençoe sempre e nós vim mostrar pessoal como falei nós vim mostrar para vocês o rio salgado cariri as chuvas cessaram parou repentinamente as chuvas há vários dias que não chove naquela região cariri que é a fonte dessas águas muitos afluentes importantes do rio salgado vem do cariri gente muitos afluentes importantes vem do cariri muitos não vamos dizer praticamente todos né vem do cariri nós vamos descer ali embaixo para mostrar para vocês a barragem de frente e o leito do rio salgado isso porque o sol está brilhando muito e a água fica o espelho d'água fica refletindo nós vamos descer ali e mostrar para vocês olha aí pessoal a altura que está a queda d'água da última vez que eu vi estava praticamente a nível a parte de cima com essa parte de baixo esse resto de concreto vocês estão vendo aqui ó essa pilastra outra pilastra lá e a parte de cima da passarela estava todas encobertas hoje está aí ó todas as amostras pede desculpas vocês pelo áudio pela alguma imagem porque o sol hoje está muito brilhante gente tá limpo nuvas nuvens esparsas mas é isso tem um senhor pescando ali puxando seus piauzinhos só puxando para a semana santa né fazer um frito pois é tá assim gente nós viemos aqui em labras e viemos fazer esse vídeo resolvemos fazer esse vídeo para mostrar para todos vocês hoje hoje como falei 28 de março está acabando o mês está entrando o mês de abril impede a deus que venham boas chuvas mas o mês de abril aqui para o nordeste nunca foi bom de chuva gente sempre foi o mês de maio aliás de março sempre foi o mês de março foi muito bom para chuva maio também é fraco tá é final de inverno e como falei o mês de abril também não é bom mas para deus nada é impossível nada é impossível pois está aí pessoal as imagens mostrada para vocês mostrada para vocês aqui debaixo aquela parte que estava ali em cima é aqui a parte debaixo do leito do rio mas mesmo assim tem essa queda d'água ainda e vai para o castanhão está chegando muito pouca água lá do rio salgado em coceará esse encontra ele entra na verdade né no rio jaguaribe e os dois seguem para o assunto castanhão pois é isso gente desde já eu agradeço a todos vocês que estão aí curtindo meus vídeos compartilhando comentando não esquece de curtir gente tá assim que você visualizar o vídeo curte ele aí é muito importante para o canal para que o youtube recomende para outras pessoas quem não foi inscrito se inscreve aí ajuda o canal ativa as notificações para que quando novos vídeos for postado vocês receberem notificação do youtube eu vou deixar aí nos comentários fixado quem puder ajudar o canal com qualquer valor pessoal qualquer valor simplesmente para ajudar no combustível da moto a gente fica muito agradecido esse dinheiro que entra no pix só dá para a gente fazer essas viagens para fazer esses vídeos quem puder ajudar a gente agradece muito quem não puder a gente agradece da mesma forma deixar aí nos comentários a chave pix para que vocês tenham a boa vontade e ajude ao canal vamos ficando nessa que Deus abençoe a todos vocês como falei no começo do vídeo uma ótima semana santa uma boa páscoa que Deus ilumine a vida de cada um o dia de cada um que Deus permaneça sempre ao lado de vocês todos os dias é hoje essa é as imagens do Rio Salgado gente como falei parou a chuva no Cariri o Rio Salgado baixa seu nível baixa seu volume nas imagens canal natureza em destaque Crispim sempre aqui mostrando vídeo para vocês um forte abraço gente até o próximo vídeo